É o que eu tô pensando que é? Ai, não sei, Flo. Ainda não tive a chance de descobrir. Mas eu vou descobrir. O Cipro. Não é isso. Aquilo. Fregueses? Fregueses, pessoal! Um montão deles já sabem o que fazer. Como nós ensaiamos. Ah, o E.V. veio me pegar! Encontramos o McQueen! Encontramos o McQueen! McQueen! Apergota, por favor! Aqui, McQueen! Apergota, dá licença! Estava em reabilitação? Teve um colapso nervoso, McQueen? Como é que é? Decalce! McQueen! O relâmpago McQueen era seu prisioneiro? Ouço ou não? É o meu melhor amigo. Não quer me lambar, mas era eu que ia correr atrás dele se ele tentasse escapar. Sali! Sali! McQueen, ainda vai correr a Copa Cristão? Decalce! Sali! Decalce! Você tá aqui! Graças ao fabricante! Você tá vivo! Mc! Você tá aqui! Eu não acredito! Você é um polírio pro meu para-brisa! Chefe, desculpa eu ter te perdido. Eu te confesso pelo meu erro! Mc! Eu não acredito que você tá aqui! É a máquina mais veloz do mundo que tá aí? É você, Ra? É! Ele tá aí atrás! Saiam pra lá, seus parasitas! Esse aqui é o meu melhor lado! Caroto, tô aqui! Como é que você tá, camarada? O meu cliente, Arthur, tinha desaparecido. O que você acha? É tudo legal, cara! Você tá em todo lugar. Rádio, TV, jornal. Não dá pra comprar esse tipo de publicidade. Você não precisa de mim. Aliás, é só a força de expressão. A gente tem um contrato, né? Cadê você? Não te encontro nem no meu GPS? Eu tô numa cidadezinha chamada Radiator Springs. Sabe a Rota 66? Ela ainda existe! Beleza, garotinho. Recreio acabou, tá? Enquanto o mundo tá tentando te encontrar, Dinoco não tinha ninguém pra patrocinar. Quem eles vão patrocinar? Acertou? Olha só quem tá na TV de plasma agora. Uma foto, por favor! Vocês querem trovão, é? Querem trovão! Cachuga! 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 Ai! Essa frase é minha! Você tem que ir pra Califórnia, sai dessa perra a Peitor Springs, ou vai perder Dinoco, entendeu? Me dá um segundinho aqui, Harvey. Não, não, não! Peraí, peraí! Onde é que você tá indo? Entra no trailer, meu querido! Ô, garoto! É um trailer maior? Sally, eu queria... Olha, eu queria... Obrigada. Obrigada por tudo.